Remix É amor, é amor, é amor Que eu sinto no meu coração É amor, é amor, é amor É loucura e é entrega e paixão O meu amor era muito atrevido Tinha fama de grande saltitão Mas eu disse-lhe que estava perdido No dia em que me fisgou o coração Perdi-o logo em casamento Em sua cabeça queria juizinho De cada vez que armava um pé de vento Tinha logo que dar-lhe o avisinho Se te portas mal, vai haver terror Se te portas mal, tu vais sentir dor Se te portas mal, ai por favor Vou ter que te dar Tu vais levar pancadinhas de amor Se te portas mal, vai haver terror Se te portas mal, tu vais sentir dor Se te portas mal, ai por favor Vou ter que te dar Tu vais levar pancadinhas de amor Um sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Tenho uma história que hoje eu vos quero contar Comprei um carro para poder passear Quando ele passa fica tudo em alvoroço E as viúdas todas querem lá entrar Com a Diana fui até atrás dos montes Passei no porto e fui até ao bolhão Com a Mariana fui até muito gordo Mas já precisa de fazer uma especial Ai, se o meu carro falasse Tinha tanto para dizer Ai, se o meu carro falasse Tinha tanto para contar Ai, se o meu carro falasse Nada podia esconder Mas se um dia ele abra a boca Eu nem sei o que fazer Ai, se o meu carro falasse Tinha tanto para dizer Ai, se o meu carro falasse Tinha tanto para contar Ai, se o meu carro falasse Contaria os meus segredos E nenhuma aventura Os deixaria de viver Quando você chega junto Pego fogo de paixão Me sinto dominado Uma criança boa em suas mãos Tento resistir Mas tem um ímã que me prende a você Eu me rendo Não dá pra segurar a força desse amor Me leva entre os braços Queira o seu calor Confesso, não dá mais pra esconder Estou apaixonada por você Minha boca deseja Minha boca deseja Me abraça e me beija amor Que o meu coração chorou Chorou, chorou Minha alma me toca E não tem mais volta, amor Porque meu coração chorou, chorou Minha boca deseja Me abraça e me beija amor Que o meu coração chorou, chorou Minha alma me toca E não tem mais volta, amor Porque meu coração chorou, chorou No palho da aldeia Por tudo que é bom Chegou uma morena E logo arrasou Aos novos e velhos Subiu a tensão Nem escapou o padre Nem o sacristão E o melhor de tudo Estava pra chegar Oê, oê Oê, olá Quando o seu futuro Ela quis mostrar Foi o fim do mundo Ai, 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 ai E a malta gritou A aldeia parou Pra ver o futuro Daquela morena E o povo bailou E a moda pegou Hoje eu sou co-duro Lá na minha aldeia Oê, oê Oê, oê Oê, oá Dança co-duro, morena Com o teu co-duro é demais Oê, oê Oê, oê Oê, oá Dança co-duro, morena Faz o mundo bailar Tirou! Antigamente na guerra dos sexos ouvi falar Homem com mulher Não havia que enganar Com o sexo oposto Em brincar havia prazer E por vezes até Havia o mal dizer Mas hoje em dia Cada um faz o que quiser É homem com homem Com mulher com mulher Está o caldo entornado Está o caldo entornado Homem com homem Mulher com mulher Ninguém quer saber Está o caldo entornado Está o caldo entornado Homem com homem Mulher com mulher Não dá pra entender Meu amorzinho sabe até bailar Quer seja tango, valsa ou rock'n'roll Mas eu agora quero é repular Esta nova dança das terras do sol Eu já não quero nem rumba nem salsa Porque isso é coisa que não está a dar Por isso anda, vem bailar comigo Faz o que eu te digo Sei que vai gostar Ai, 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 ai Encaixa a perna Ai, ué, bebê Cintura a roda Ai, 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 ai Anda dançar com o duro Porque está na moda Ai, 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 ai Mexe e mexe Ai, ué, bebê Encosta, encosta Ai, 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 ai Anda dançar com o duro Tu vais ver que gostas Hoje vi Esse amor Que eu perdi E acabou Sem querer Renascer A vontade De ser céu Está tão linda Está tão linda Namorar com ela Nunca mais Nunca mais tive Para mim Uma namorada Sim Assim como bailas É que me gostas Como me acaricias É que me gostas Como tu me miras É que me gustas Como tu me besas É que me gustas Sim A CIDADE NO BRASIL 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 REMIX A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL